Para a cidade de Anápolis, foi dado o grande passo que é a construção da cidade de Anápolis aqui, do grande centro de excelência e toda a área tecnológica de ferrovias. Aqui nós queremos os centros de convenções, como também uma área que será projetada para fazer uns testes nos vagões, enfim, tudo aquilo que é utilizado para inovarmos e criarmos, ou seja, toda uma tecnologia brasileira para enfrentarmos esse grande desafio que são as ferrovias no estado de Goiás e no Brasil afora. Isso aqui só é comparado a algo que existe nos Estados Unidos. Este centro de excelência, tecnologia ferroviária, ele não tem nada semelhante na América Latina. Como tal, é uma parceria do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Tarcísio, com o nosso governo do estado de Goiás, com o nosso secretário de governo Adriano, que está à frente também desse projeto, com a Universidade Estadual de Goiás. E aqui vai ser indiscutivelmente o grande polo. Para vocês terem uma ideia, imaginem aquilo que realmente o representante do ministro, o doutor Marcelo, nos contava aqui. Nos próximos 30 anos, nós estaremos investindo mais de 60 bilhões de reais. Além disso, a geração de oportunidades de emprego, de indústrias que se instalarão, de todo o pessoal das ferrovias que virão também trazer aqui todos os seus produtos para serem comercializados para o mundo todo. Então, a NAPA vai ser um grande polo na área de desenvolvimento tecnológico, como também trazer para a NAPA a parceria com o INU, que é o Instituto de Elitar de Engenharia, junto com a Universidade Estadual de Goiás, e criando também essa área de formação de engenheiro na área toda de ferrovia. Então, minha gente, é algo assim que nós queremos agradecer muito ao presidente, ao ministro Tarcísio, a nossa parceria direta e Goiás, dando a contrapartida, que é exatamente o espaço para que a gente possa construir tudo isso e alavancar cada vez mais o desenvolvimento do nosso estado de Goiás e do Centro-Oeste. Então, minha gente, é um grande polo na área de desenvolvimento do nosso estado de Goiás e do Centro-Oeste. Obrigado.